A polícia civil vai apurar as causas de um incêndio registrado hoje em uma casa em Rio Preto. A suspeita é de que uma vela tenha provocado fogo. Da sala da casa, nada restou. O forro, que era de PVC, ficou totalmente destruído. O sofá e a televisão também queimaram com o incêndio. A polícia ainda não sabe o que teria provocado o fogo. A suspeita é que uma vela pode ter ficado acesa dentro da casa, já que o local está com energia elétrica cortada. Mas a dona do imóvel nega. Não sei de onde começou esse fogo, porque nem energia tinha aqui na casa, porque a CPF tinha vindo um dia antes. Então eu não sei o que causou o incêndio aqui na minha casa. A única coisa que eu sei é que eu saí para trabalhar e deixei minha casa intacta. Os bombeiros foram chamados e controlaram o fogo. A casa fica no bairro Eldorado, região norte da cidade. Ninguém estava no local na hora do incêndio.